A presidência nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da rata da reunião e considera aprovado. Essa reunião se destina a proceder, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa e o requerimento do... Passa a presidência para o deputado Ivaí, para a leitura de requerimento de minha autoria. Com a palavra a deputada Marília Campos, para fazer leitura de requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, deputada que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável no município de Brumadinho, para receber o abastecimento diário e saneamento básico na região de Casa Branca. Casa Blanca ou Branca? Branca. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhor deputado, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado, retorna a presidência da deputada Marília Campos. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. O deputado que ele subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providência para o posicionamento quanto às regularizações ambientais questionadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Frutal de Minas Gerais. É que é que seja encaminhado ao referido órgão o ofício 003 barra 2017 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e de Frutal. Deputado Antônio Leirinho. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresiada nessa fase. Antes do encerramento dessa reunião, gostaria de agradecer a presença do deputado Ivair, deputado Jean Freire, particularmente por terem aprovado o requerimento de minha autoria. É necessário a urgência dessa convocação extraordinária, tendo em vista que essa deputada acompanha os investimentos da Copasa em saneamento básico na cidade de Brumadinho, que, por incrível que pareça, fornece água para toda a região metropolitana, mas não fornece água para as pessoas que moram em Brumadinho. E nós estamos acompanhando a ação da Copasa, deputado Ivair, no sentido de promover os investimentos necessários em todos os distritos para que as pessoas que moram lá, trabalham lá, tenham direito de receber água em suas casas. Então, nós faremos uma audiência pública em Casa Blanca e aproveito para convidar os deputados para participar dessa audiência e acompanhar os investimentos da Copasa. Deputado Ivair, com a palavra. Deputada Marília Campos, acho que a sua intervenção com a aprovação desse requerimento é muito oportuna, porque eu também entendo da mesma forma. não só quando foi aprovada lá em Brumadinho, quanto em Garapé, eu entendia que, naquele momento, acho que o mínimo que a Copasa poderia fazer é dotar de esgoto e água para a comunidade de Garapé, Brumadinho e região, tendo em vista que esses municípios perderam um espaço territorial muito grande e a gente até achava, no passado, que ia haver uma espécie de compensação para que o município pudesse receber um royalty por estar cedendo um espaço, uma área, inclusive, tanto de Garapé quanto de Brumadinho são áreas agricultadas, porque é uma região que prevalece a agricultura e eles perderam. O município não deixa de perder com isso. E, quando vem o requerimento dessa natureza, quero te parabenizar, porque eu entendo que tem que haver uma prioridade por parte da Copasa no sentido de dotar, principalmente de água, já que o esgoto, às vezes, a curto prazo pode ser mais difícil, mas a água, eu tenho certeza que isso aí tem que haver uma força-tarefa e a Copasa tem que recompensar o município pela perda que teve com o abastecimento de água, que é um negócio mais do que natural e quero te parabenizar. Estaremos lá. Com a palavra do deputado Jean. Senhor presidente, colega Marília, somente para lhe parabenizar por essa aprovação desse requerimento, apresentação e aprovação desse requerimento, nós estaremos lá presentes, se Deus quiser, e dizer que essa é uma demanda em todo o Estado. Na minha região não é diferente. Uma demanda na questão da água e do uso e reúso da água também. Independente de questão de ser ou não governo, nós recebemos essa demanda, nós sabemos do trabalho que a Copasa faz, mas ainda precisa avançar, e muito, na assistência à água. É triste a gente ver, e não só a Copasa, mas vários órgãos, a gente vê pessoas com posto artesiano, aberto há três anos, há quatro anos, e sem a canalização para levar água até a cidade. Eu vejo isso em várias comunidades. Nós vivemos situações em Araçuaí, em Almenara, que é preciso estar nessa vigilância permanente, não só do abastecimento da água, mas no uso e reúso da água, e no cuidado com as ruas também. Porque, muitas vezes, nós vemos as ruas, às vezes, com calçamento, e que depois vêm as obras da Copasa e deixam as ruas... Você, que foi prefeita, sabe muito bem do que estou falando. Então, nós precisamos desse cuidado também com a cidade. É o local onde as pessoas vivem, nas ruas, e essa estética também, não só pelo andar, o caminhar, mas essa estética que a Copasa, muitas vezes, deixa nas empreiteiras, deixa nas cidades, é triste. E nós temos recebido muito essa demanda por parte de prefeitos, vereadores, pelas comunidades, por onde a gente anda. Parabéns. Então, muito obrigada, deputado Jean, deputado Ivair. E nós encerramos a nossa reunião, cumprindo a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina... E aí...